Eu não quero isso para o Mateus e para o Oliver. Eu não quero nunca pô-los no sítio onde eu estive. Há dois momentos que eu nunca me esquecer na vida. O momento em que eu ouvi o Mateus a chorar e o momento em que eu ouvi pela primeira vez o Oliver a chorar. Para mim existe uma coisa muito simples que é a família é para os filhos. A relação entre o pai e a mãe é outra história. O medo não pode comandar a vida. O medo não pode comandar a vida.